Os policiais do Getop 30 conseguiram recuperar um carro roubado depois de uma perseguição. O motorista, o rapaz que estava na direção do carro, autor do roubo, perdeu a direção do veículo e acabou capotando. A motorista estava na companhia das cunhadas, tinham ido fazer compras. Quando foram surpreendidas por dois elementos, eles fingiram que estavam armados. Os dois estavam ameaçando com a mão na cintura, mas não chegaram com a arma sacada para a gente, só assustando a gente com a mão na cintura. E ele mandou eu descer e ele falou assim, desce senão eu te mato, desgraça. E aí foi no que eu desci e minhas cunhadas saíram e eles saíram arrancando no carro. Os policiais do Getop 30 estavam em patrulhamento pela Ceilândia quando receberam a informação de que o carro tomado de assalto estava nas proximidades. Eles foram até o local e conseguiram visualizar o veículo, um siena branco. Dentro do carro tinham dois ocupantes. Eles deram a ordem para parar, só que o motorista não obedeceu e começou aí uma perseguição por uns 5 quilômetros. Chegamos até a localidade aqui do terminal do Pessu. Foi onde eles tentaram fazer a curva e capotar o veículo. Um deles, que era o menor, ficou próximo ao veículo e o outro maior correu. Mesmo assim a gente chegou a capturar tanto o menor quanto o maior nas proximidades. E na hora que a polícia chegou lá, mandou parar e por que ele não parou? Não sei não, ele saiu correndo, eu parei lá, não tinha nada a ver, não sabia de nada. Quem estava na direção do veículo era Ataíde Martins Cordeiro, ele tem 18 anos. Ele ainda teve tempo de parar em uma casa e deixar todos os objetos que estavam no veículo, como o estepe e também o som. E algumas coisas, como chave de fendas, tudo isso foi recuperado pela polícia, depois que ele acabou entregando o local onde ele tinha deixado as coisas. O adolescente acabou sendo liberado pelo delegado, depois dele ter sido ouvido. Ele disse que estava em casa e que apenas iria dar um rolê. Eu estava lá na frente de casa e ele me chamou para dar uma volta, só. Você sabia que o carro era roubado? Não. Por conta dos ferimentos, os dois, tanto Ataíde como adolescente, foram levados até o hospital, mas estão fora de perigo. Só que durante esse trajeto, os policiais do Getop 30 conseguiram recuperar um outro carro roubado, depois que a vítima veio e conversou com eles. A gente aproveitou e fez a verificação da situação e conseguimos recuperar um outro veículo, um Gol na 22, que teria sido também roubado. Estava já com um outro acusado, que ficou aqui também em P23, por receptação. Def, alerta, falou, tá falado.